Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Galerinha, acabou os caranguejos galera, vou fazer a manutençãozinha dessa caixa aqui e buscar mais galerinha, foi embora todos galera. Tamo aqui galerinha, hoje que a peixaria foi segunda-feira fazendo a manutenção nela, vai lavando tudo, e olha o que eu trouxe galera, vou lavar, fazia tempo que a gente não usava. Galerinha, um fogãozinho, aquele fogãozinho galerinha de uma boca, sabe, industrialzinho. Galera, tá podre galerinha esse fogão. Vou pegar agora, lavar ele. Galera, acho que até pintar ele eu vou. Galerinha, pura gordura. Um tempinho que a gente não utiliza ele. Hoje eu vou fazer aquela lavagem nele galera. Eu vou pintar, acho que eu vou pintar ele de branco galera, pra gente colocar aqui na peixaria. Porque aquele fogãozinho que a gente tem é elétrico, às vezes você vai fazer alguma coisinha, ele faz galera, tranquilo. Só que demora um pouquinho né. Esse daqui galera, como que é de boca, eu tenho certeza que ele vai durar mais tempo né galerinha. Ou, acelera o processo de fazer a comida que a gente se dispor a fazer. Então é lavar, deixar bem lavadinho, tirar essa gordura e pintar ele galera. Ficar top, top, top. Lixar ele, pintar. E já botar o bichinho pra trabalhar galerinha. Show de bola. Galera, esse aqui tem tempo que a gente não usa. E eu vou usar ele aqui na finalidade, quando eu faço os pratos aqui na peixaria. Vou utilizar ele. Ele é a gás né, pra cima. Lavar essa abençoadinha aqui, pra ficar top galera. Top, 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 top. Fica a VAP né galera. Vai parar rápido. Galerinha. Ó, a gente terminou. Tirei galera o máximo que eu consegui. Descascar na VAP. Tá, ainda ficou uma parte grossa ainda, pra dedéu ainda. Eu trouxe aqui galerinha, na oficina do amigo meu. Ele é funileiro né. E aí pra terminar de passar. Galera, aqui vai ser só um empurramento preto mesmo. Vou fazer tudo preto aqui galerinha. Tirei o máximo, mas fica isso daqui ainda ó. Essa bordinha ó. Tá vendo ó. De um pro outro. Tirei a VAP, mas tem aquela casquinha. Vai dar aquela lixada. Não aquela lixada perfeita né. Só pra ficar no mesmo plano. Ficar liso né. E aí galerinha, preto. Isso é tudo preto. Isso aqui galera, tá desgastado ó. Se eu deixo isso daqui preto e daqui prata. Teria que pintar prata também. Como galera, eu não quero é... Gastar. Só pra funcionar. Funcionar. Só pra ficar belo. Não ficar com essa cara de enferrujado. E enferrujar mais ainda né. Fica desgastado assim. Ele se acaba mais rápido né galera. Só pra deixar o pretão. Vou ver se ele dá uma mão de verniz também no finalzinho. Vou ver galera, se eu consigo ainda utilizar ele ainda hoje. Pintar ele, pôr no sol. Tá molhado, vai ficar top galerinha ó. E aqui galera, se eu deixo aqui ele prata. Do jeito que tá aqui feioso. Teria que pintar também. Lixar e pintar de prata. Aí é mais tinta. E ainda eu vou usar o... O restante de tinta que ele tiver aqui pretinha pra mandar. Se não, eu vou ter que ir lá comprar um quarto. Pra poder completar galera. Olha o estado dele aí ó. Porque eu tô na oficina dele galera. Aqui. Tá mandando essa combona aqui ó. Fazendo também. Tá ficando top. E aí galera. Olha os adereços dele. A bandejinha né. Da gordura. Também. Só preto também. E aqui tá a armação da boca né. A gradezinha. E lá galera ó. Bora ficar pronto. Que vai ficar show de bola. Quando tiver prontinho galera. A hora que ele for pintar. Se ele me avisar. Talvez eu dê um pulinho aqui. Que eu já tô na correria braba galerinha. Tô indo lá pra peixaria. Fazendo a limpeza nela. E aí eu venho pra cá. Pra gente ver. Consegue pegar ela pintando. Vou ver se eu não conseguir vir galerinha. Vou pedir pra ele dar uma gravadinha aí. Mesmo sem áudio. De um minutinho só. Mostrando pintando galera. Fica show de bola. Vamos pra cima. Tá até lixando mesmo. Já dá pra desbastar um pouco. Essa tinta e pintar. Fechou galera. Fazer uma porção de peixe nesse fogão. Assim que ficar pronto. Um abraço. Aí galerinha ó. Deu aquela desbastada em cima ó. Só pra dizer que desbastou galera. Pra tinta pegar. Show, show, show de bola. Galerinha uma pecinha dessa daqui nova. Nova, nova é 300 reais. Pelo menos aqui na minha região. Pela internet 250. Acho que até uns 200 pau devem encontrar. Isso aqui tava jogada galera. Fazia tempo que eu não usava. Agora eu vou botar pra funcionar. Oleosa, com gordura. Me descascando. Show de bola. Claro galera que dá pra fazer sozinho em casa. Desbastando. Com a lixa. Só que dá mais trabalho. Na máquina, com o compressor, a lixadeira né. É rapidão galera. Dá trabalho. Mas dá menos trabalho do que na mão. Show. 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 Aí galerinha. Só empurrando. Vai tirar o... Ferruge. Olha no top galera. A pouco eu vou colocar duas tilapia aí e fazer Pra gente experimentar Ver se ficou bom, galera Se essa tinta vai mudar o sabor da tilapia Fica parecendo até novo Depois de pintado, né? Ó, demais Tá só, galerinha, empoeirando pra depois vir de verdade Galerinha, ó como é que ficou Show de bola, galera Já dá pra usar? Dá pra fazer essa receita lá da peixaria, galerinha Ficou top, tá vendo? Não foi passado ferrox, nada, galerinha Só foi aquela lixada lá, cavap Na mão aqui e finalizando mesmo Então, galerinha, ficou pronto Tá a bandeja dela, ó Aqui vai deixar pronta E o próximo vídeo, galerinha, dela Já vai tá direto na peixaria A gente fazendo receita Galera, curta, compartilha Se inscreva E até o próximo vídeo, galera Fui! Grande abraço! Tchau! 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 Obrigado.